Música Estamos aqui para mais uma videoaula da Academia E dessa vez vamos falar dos uniformes de Discovery Estão queridos e amados, uniformes de Discovery Amados? Amados, eu acho o uniforme bonito Não, o uniforme é bonito, mas eu estranhei A grande diferença é que ele foge a regra Você espera uniformes coloridos e você tem uniformes militares E aí depois disso você vai ter os uniformes coloridos seguindo a série clássica Mas é interessante você ver que você pode ver que o uniforme aqui que está na minha mão Que na verdade eu peguei emprestado o Luiz Ele tem os detalhes em cinza Porque esse é o uniforme de ciências e o meu tem os detalhes em dourado Porque esse é o uniforme de comando E o uniforme de operações tem os detalhes em cobre Então eles fizeram em vez do vermelho, azul e amarelo Eles fizeram dourado, prateado e cobre Exatamente, claro que o cobre e o dourado É o bronze, né? É o bronze, né? O bronze na TV que não for 4x não faz diferença nenhuma Não, porque fica igualzinho Fica a mesma coisa É porque se você pegar os uniformes lá no The Cage Não parece, fica, parece tudo igual Mas existia diferença entre o uniforme do Kirk e do Scott Por causa que era cobre também Era um alaranjado cobre do Scott Só que se a gravação não era tão boa E também não dá pra ver a diferença É interessante É que você vai lá pra década de 60 e tal Também tem muita diferença Outra coisa interessante Mostra a manga aí Vocês estão vendo aqui que o uniforme do Antônio Ele carrega, certo? As patentes parecidas mais com a série clássica Que esse aqui é o da Enterprise Porém o meu que eu estou usando, as patentes Ficam no próprio símbolo Tá vendo? Eu estou usando aqui São 4 pinos, que é de capitão Aqui é 3 pinos, que é de comandante 2 de tenente Esse não tem os pinos Porque esse é do uniforme colorido Que é diferente aqui também Exatamente Aí no caso isso aqui emula a nova geração Sim, esse aqui é pra relembra A nova geração Enterprise também usava os 4 pontos, certo? E esse aqui emula mais o da série clássica Apesar de que essa manga aqui de patente Apesar de lembrar essa É a mesma manga de patente Dos filmes da Kelvin Timeline Que esses uniformes lembram muito O filme da Kelvin Timeline Sim, mas essas patentes na manga Elas vêm da... Da série clássica Não, elas vêm do uniforme militar Do sério 18 Dos militares ingleses Que usavam as patentes nas mangas Então, por exemplo O Almirante Nelson Que é muito famoso nos Estados Unidos Usava as patentes nas mangas Como era a série clássica Como agora é a Discovery Também como é nos filmes do JJ Bem legal tudo isso E só pra lembrar Os ossos, né? Uniformes Tem a certa estrelinha dentro Mas os uniformes de ciência Tem esse bolinha E os uniformes de operações Tem aquela cobrinha Que são os mesmos Que tinha na época da série clássica Exatamente pra lembrar E esse uniforme aqui A gola é feita exatamente Pra lembrar a gola Também da série clássica Estão vendo? Viu? Bem, gente É isso, né? É isso Esperamos que vocês tenham gostado Dessa videoaula Sobre os uniformes De Star Trek Discovery Vamos tentar falar Sobre vários uniformes E outras coisas Então fica ligado Se inscreve na Academia, né? Exatamente Entre no grupo do WhatsApp Da Academia Pra quem é sócio da Nova Frota E participa da Academia E divirta-se Divirta-se É isso aí É isso aí, galera